6h39 estamos de volta ao vivo no 6 horas notícias para falar da previsão do tempo será que vai chover ou fazer sol nessa sexta-feira tomara que faça sol né minha gente sexta-feira final de semana é dia de sol vamos ver a previsão de acordo com o sistema de proteção da Amazônia em Manaus tempo nublado mínima 24 máxima 34 graus em Barcelos tem chuva mínima 23 máxima 33 graus em Boca do Acre também vai chover hoje viu mínima 21 máxima 33 graus e em Canotama no interior do Amazonas eita só em Manaus que não vai chover é isso mínima 24 máxima 32 graus a gente vai agora agora ao vivo com a Cheia Evna Nascimento que traz informações sobre a interdição lá na rua Pará no Vieira Alves Cheia é isso mesmo Mariana mais um trecho será interditado devido às obras as obras do complexo viário Roberto Campos que são sendo feitas na Constantino Nery quem quiser acessar Djalma Batista e o bairro Nossa Senhora das Graças será que fazer um pequeno desvio pela rua São Geraldo que vai cortar até Varada Rua Pará novamente e dar acesso ao bairro Djalma ao bairro não perdão a avenida Djalma Batista e ao bairro Nossa Senhora das Graças também sofrerão mudança de itinerário os ônibus da linha 318 407 e 452 que deixarão de entender a rua Pará que fazem essa cortagem aqui para poder parar na avenida Djalma Batista novamente lembrando que a partir desta segunda-feira a interdição e o trânsito será desviado pela Seminf também com os agentes e pela Manaus Trans volto com você aí no estúdio Mariana Obrigada Cheia Ervina pelas informações, atenção motoristas então Rua Pará, mais um trecho interditado aí o trânsito fica complicado em toda a cidade né minha gente você que está em casa aí, precisa de um emprego, precisa de uma oportunidade, um curso profissionalizante para dar aquele app no currículo a gente tem as dicas para você Terminam amanhã as inscrições para o vestibular da Universidade do Estado do Amazonas, a UEA bota a Gabriela Moreno na tela para mim que ela tem as informações para a gente, Gabi É isso mesmo, as inscrições para vestibulares CIS da UEA, acesso 2020, encerram nesta sexta-feira os interessados devem pagar uma taxa aí de 100 reais para o vestibular e 70 para o CIS o boleto impresso nesta sexta-feira pode ser pago até segunda-feira e são 37 cursos, 3.379 vagas, 1.727 vestibular e 1.150 para o CIS as provas do vestibular vão acontecer nos dias 26 e 28 de outubro já o CIS vai acontecer no dia 29 de outubro o resultado final de todas essas provas vai ser divulgado no dia 17 de dezembro volto com você ao estúdio Obrigada Gabriela Moreno, a Prefeitura de Manaus lançou em parceria com a Iniciativa Privada uma oferta de 430 vagas gratuitas para cursos na área industrial a meta é treinar e também aproveitar esses profissionais são novas oportunidades, vamos ver Os cursos fazem parte do programa Manaus Mais Empreendedora uma parceria da Secretaria Municipal do Trabalho com a Iniciativa Privada para geração de emprego e renda na tarde desta quinta-feira foi assinado o Termo de Cooperação Técnica que vai possibilitar dar oportunidade de treinamento e emprego para 430 pessoas É importante lembrar que a Prefeitura de Manaus, através da CENTEP já ajudou a qualificar mais de 6 mil pessoas Serão ministrados 12 cursos, todos voltados para a área industrial de Manaus São cursos estratégicos para que possa atender a demanda do polo industrial e assim colocar dentro da indústria aquele profissional capacitado de acordo com a demanda que o polo industrial requer Os interessados devem realizar a inscrição através do site centep.manaus.am.gov.br E olha gente, há menos de 3 meses no maior concurso do país o Exame Nacional do Ensino Médio os estudantes aceleram aí a preparação para conseguirem um bom resultado e é claro, garantir a tão sonhada vaga em uma universidade Esse é o quarto ano que a Bruna vai fazer o Enem Ela começou a estudar engenharia de pesca e enfermagem mas não concluiu nenhum dos dois Na enfermagem, ano passado, descobriu que o sonho dela é ser médica cirurgiã Agora, estuda intensamente para obter uma boa nota no Enem e ingressar em um curso de medicina Eu já tentei antes estudar só pela manhã só para cantar as aulas do cursinho mas eu vi que isso não é o suficiente Então, esse ano eu resolvi ter as aulas do cursinho e à tarde, e uma pequena parte ainda da noite suprir a necessidade que eu tenho para ainda revisar fazer exercícios Ela estuda aproximadamente 12 horas por dia de segunda a sábado Quando as aulas presenciais acabam vai estudar na biblioteca onde fica até as 7 horas da noite Tudo isso para conquistar a tão sonhada aprovação Mas nem todos conseguem ter a dedicação da Bruna Alguns preferem estudar sozinhos em casa Mas ter controle sobre todos esses conteúdos sem a ajuda de um professor não é tarefa fácil É preciso disciplina e concentração porque dentro de casa as distrações são muitas Eu deixo o celular de lado Total Desligo o celular O celular é o maior problema dentro de casa para estudar Luma é outra jovem que sonha em cursar medicina Esse já é o segundo ano que vai fazer o Enem Para ela, os benefícios de estudar em casa são muitos Porque sozinha eu consigo criar minha própria rotina e eu não tenho aquilo de perder tanto tempo com transporte indo e voltando do cursinho Eu perdi muito foco fazendo amizades no cursinho O Enem é considerado a prova mais disputada do país Por isso, o momento dedicado ao estudo é importante Este professor explica que os alunos estudam de maneira diferente Mas toda atenção é necessária Tem aluno que só funciona se ele estiver sentado, isolado, olhando para o livro Aí ele primeiro lê o livro e depois ele chega com a aula do professor e tira dúvida Então isso depende muito de cada aluno Bruna e Luma estudam de maneiras diferentes Mas o que elas têm em comum é a tão sonhada aprovação 6h46, bota para mim na tela a foto dos meus telespectadores Pessoal que está comigo desde as primeiras horas da manhã Quem é? É o Wendel Gabriel do Santa Etelvina Ai que fofo, um beijo príncipe Robertinho aí do Lago do Limão, super sorridente Obrigada pela companhia Como é o nome deles? Samon e Darley Ramon e Darley lá do Alvorada Vizinho do Baixinhos aí, um beijo pra vocês A Ana Ferreira lá do Adrianópolis Beijo Ana, obrigada O Francisco é lá do São Jorge, bairro da Zona Oeste Aqui da capital, tem mais fotos? Fechou? A gente vai mostrar daqui a pouquinho aí Mais fotos pra vocês, tá aí o WhatsApp na tela 993276649 Manda sua foto pra gente Mostra que você tá ligadinho aí no 6 Horas Notícias De vários bairros de Manaus Também dos municípios do interior do Amazonas Agora são 6h47 Constantino Nery Bora mostrar como é que tá o trânsito ao vivo Aí nessa área da cidade Uma das principais vias de acesso Ao centro da capital Tá aí o trânsito, por enquanto tá fluindo 6h47, não sai daí que a gente volta já Música Legenda Adriana Zanotto